O acidente foi por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira, na rodovia BR-158, no conhecido Trevo da Rua Guarani. A batida foi no semáforo da passarela existente no local. Esse caminhão B3 estava parado no sinal vermelho. A caminhonete Toyota, com placas de Nova Esperança do Sudoeste, estava logo atrás. O momento em que se aproximou o gol, com placas de Rio Bonito do Iguaçu, e bateu violentamente na traseira da caminhonete, que foi jogada contra o caminhão bitrem. Duas pessoas estavam no gol, o motorista Francisco Alexandre Mondardo e o passageiro Glaucio Bertol. Eles se feriram gravemente e foram atendidos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Glaucio estava com suspeita de fratura no fêmur. Ele permanece hospitalizado em casa hospitalar de Pato Branco. Os condutores do caminhão e da caminhonete nada sofreram. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e deve apurar as causas da batida. Danos significativos foram percebidos, principalmente no gol. Não foram percebidas marcas de frenagem no asfalto. Por isso, acredita-se que o carro tenha batido direto na caminhonete Hilux. Então, vamos lá.